Olá futuro engenheiro da marinha do Brasil, hoje vamos resolver juntos a questão 10 da prova objetiva de 2013 que é do assunto de cálculo numérico, não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizado para o corpo de engenheiros da marinha e curtir esse vídeo para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar a sua aprovação, bora lá então! Observe a tabela a seguir, se o polinômio interpolador dessa tabela tem grau 1, então m é igual a... Bom, a gente sabe que um polinômio de grau 1, ele pode ser representado da seguinte forma, ax mais b, correto? Então agora a gente vai utilizar as informações que o exercício nos deu na tabela para descobrir o valor de a e o valor de b Com esses valores a gente vai ter o polinômio e aí então fica fácil calcular o valor de m, que é o f de 1 Bom, então primeiro vamos utilizar essa informação aqui, de que quando x é igual a 0, o y vai valer 1 Então p de 0 vale 1 Então trocando x por 0, a gente vai ter que a vezes 0 mais b é igual a 1, ou seja, p vale 1 Então agora vamos utilizar essa outra informação aqui, que quando x vale 2, o y vale menos 3 Então p de 2 é igual a menos 3 Então vamos trocar o x por 2 agora A gente vai ter a vezes 2 mais b, que é 1, mais 1, é igual a menos 3 Então o nosso a vai valer menos 2, né? Bom, então o nosso polinômio vai ser p de x é igual ao a, que é menos 2, menos 2x, mais b, que é 1, mais 1 Como a gente quer o m, e o m nada mais é do que o p de 1, então vamos calcular o p de 1 Vai ser menos 2 vezes 1, mais 1 Vai ser igual a menos 1 Então esse aqui é o nosso m, que é a letra b, beleza?